Oi meninas e meninos, bom vídeo de hoje. Como vocês viram no título do vídeo, as babies vão ter pets, gente, isso mesmo, um cachorrinho e um gatinho. Eu comprei esse kit aqui, gente, de pet, que é a coisa mais fofa do mundo, ó. Pet House Fun Kit, acho que é assim que pronuncia. Brincadeira interativa para toda turminha, casinha para dormir, maletinha para transportar. Casinha completa, acompanha muitos acessórios para cuidar dos pets, muita diversão com novos amiguinhos. Eu achei a coisa mais fofa do mundo quando eu vi, gente, pensei direto nas babies, porque olha isso, vem muita coisinha. Vem uma casinha, que a portinha da maleta abre e fecha para transportar o cachorrinho ou o gatinho, e uma casinha para dormir, ó. Muito fofa, gente, uma vasilhinha de água, raçãozinha. Então, eu vou abrir aqui com vocês. Já abri, gente, e olha só, que fofura! Agora, agora elas vão ter um cachorrinho e um gatinho para elas cuidarem de verdade. Elas não tinham nenhum pet, na verdade, elas tinham, né, que elas têm, que é o peixinho e a tartaruga, para quem acompanha aí vai lembrar. Mas agora eu decidi dar um cachorrinho e um gatinho para elas. Peraí, gente, que eu tenho que tirar esse lacre aqui. Pronto, gente, tirei. Olha só o cachorrinho, ó. Qual nome será que elas vão dar para eles? Muito fofinho. Aí tem a casinha para eles dormirem. Ela é toda rosinha e tem essas orelhinhas azul. Gente, muito fofo, sério. Eu amei esse kit. Também tem a caminha, assim, ó. Fofinha. A vasilhinha de comidinha ou água. Formato de patinha, gente. A caixinha de ração, sabor natural, ó. Cat e dog. Muito fofo. Ó, esse aqui já é a casinha de transporte. Elas podem levar para qualquer lugar. Olha que linda também, gente. A portinha abre. Deixa eu colocar aqui o cachorrinho. Olha que fofo, gente. O cachorrinho aqui dentro. Aí dá para você segurar aqui, ó. Eu formati um peixinho. Muito fofo. E por fim, deixa eu tirar aqui o nosso gatinho. Miau. Muito lindo também. E agora que eu já abri, eu vou lá chamar as meninas para apresentar os novos pets delas. Calma, calma, meninas. Fecha o olho. Tá fechado o olho, Manu? Tô, mãe. Estão preparadas? Sim. Sim. Um dola-si. Tcharam. O que que é isso, mãe? Miau. Foi só eu que escutei isso? Ô, mãe, isso é de verdade. Um gato? É, Manu. Quero apresentar para vocês os novos bichinhos de estimação. Um gato e um cachorro. Ué, eu não tô vendo o cachorro. Pera, eu tô escutando. Ele tá chorando na casinha. Meu Deus, mãe, tem um cachorro também. Gente, as meninas estão sem acreditar. Deixa eu abrir aqui a casinha do cachorro para vocês verem. Mãe, é de verdade mesmo? É, Manu. Ó, vem cá, vem. Ó, ele tá com medo. Que bonito, mãe. Mãe, ele morde? Não, ele é um bebezinho ainda. Ó, que lindo. E como a gente vai chamar o nome dele? Pera, eu já sei o do gato. Mingau, igual da Magali. Mingau, vocês concordam? Sim, eu gostei, Manu. Eu também. Tá, mas como vai chamar o cachorrinho? Que tal Caramelo? Gostei, gostei, Manu. Eu também gostei dos nomes. Ô, pessoal. Quero aposentar para vocês a dupa Mingau e Caramelo. Que são os nossos bichinhos de estimação. Sim, pessoal. Ó, o Mingauzinho, que é o gatinho, e o Caramelo, que é o cachorro. Ô, mãe, é sério que você vai deixar a gente cuidar deles? É sério. Agora, vocês têm a responsabilidade de cuidar de dois bichinhos de estimação. Ah, mãe, a nossa do chá de camomilha já é difícil cuidar das minhas irmãs agora de dois pets, mãe. É, vocês não estavam me pedindo esses dias que queria muito um cachorrinho, um gatinho? Tá aí o presente de vocês. Ô, mãe, e o que é que é isso? É a casinha dele, que a gente vai colocar um paninho para eles dormirem, ó. Esse aqui é a casinha de transporte. Você pode levar ele para qualquer lugar. Sério, mãe? Até para o banheiro? Manu, é para passear. Se você quiser levar ele no parque, você coloca aqui dentro, ó. E segura e leva. Ah, tá. Ó, também tem a vasilhinha onde a gente vai colocar água. Acho que eles estão morrendo de fome. E a comidinha deles. Que legal, que legal. Eu amei, mamãe. Obrigada pelo presente. De nada, meninas. Ó, que tal nos próximos vídeos a gente fazer uma rotina? Vocês cuidando dos novos bichinhos de estimação de vocês. É, eu gostei, mãe. Eu também. Então, gente, nos próximos vídeos eu vou fazer a rotininha das baby cuidando do caramelo e do mingauzinho. Se vocês já gostaram do vídeo, deixem bastante like para eu trazer mais vídeos com os pets novos das baby. E se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Um super beijão e tchau. Calma, calma que o vídeo não acabou. Agora é a hora das cartinhas. A primeira cartinha da Júlia de Oliveira Souza. Oi, Mili. Meu nome é Júlia. Tenho 12 anos. Gosto muito dos seus vídeos. Amo muito as baby. Tenho uma boneca chamada Maria Alice. Que lindo esse nome. Estou mandando um presente. Não é muito. Espero que goste. Amo seu canal. E assisto você desde 2021. E gostei muito de você. Me inspirou a brincar mais. Por favor, leia minha cartinha. Em vídeo já está aparecendo, Júlia. Gosto muito da Manu e das babies. Se puder retornar, agradeço. Muito. Manda beijo. Júlia, muito, muito obrigado pela sua cartinha. Eu fico muito feliz em saber que eu te inspirei. Obrigada pelo carinho. Olha só, gente. Ela fez esse desenho. E mandou uma comidinha para as meninas. Que eu amo. Como você com certeza vai ver usando essa comidinha com elas. Ela fez um cheetos assado, gente. Muito fofo. Eu vou pedir para a Manu te mandar um super beijo, Júlia. Júlia, um super beijo para você e para a sua baby Maria Alice. Um beijão. Um super beijão para você, Júlia. E para a sua baby. Próxima cartinha da Valentina. Valentina Silva. Oi, Mili. Tudo bem? Sim, Valentina. Tenho 8 anos e me chamo Valentina. Gosto muito dos seus vídeos e das suas baby. Minha baby preferida são a Manu, a Duda, a Sarah e a Letícia. Tenho algumas perguntas para você. Mili, quantos anos você tem? Gente, eu recebo muito essa pergunta e eu tenho 20 anos, tá? Qual baby você mais gosta? Ó, eu gosto de todas, mas eu tenho um apego muito grande pela Manu por ser minha primeira baby. Em que ano você começou o canal? Eu não me lembro, assim, exatamente agora. Já esqueci. Só que eu acho que deve ter sido, gente, em 2012, 2011. É, mais ou menos por aí. Mili, tem uma ideia de vídeo. Rotina das baby com as primas. As primas já foram embora, mas eu postei vários vídeos de rotininha. As priminhas também estavam participando. Então, depois você dá uma olhadinha aí no canal, Valentina, que você vai ver os vídeos que eu gravei com as primas, tá? E olha que fofura, gente. Ela desenhou eu e ela. Muito linda. E a Valentina, gente, mandou um monte de comidinha. Olha que fofura. Ela fez chá de camomila, Suquinho de morango e laranja, Kiwi em morango, Biscoito de porvilho E um picolé. Valentina, muito, muito obrigada pelas comidinhas. Eu amo. Com certeza você vai ver os anos nos vídeos. Um super beijão pra você e muito obrigada pela sua cartinha e pelo carinho. Próxima e última cartinha é da Fernanda Porto Alves. Querida Mili Produções, Olá, Mili. Meu nome é Fernanda, tenho 8 anos e estou escrevendo essa carta para falar de como eu gosto do seu canal. E tenho muitas bonecas. Aqui está o nome delas. Lucas, Gabriel, Miguel, Bia, Mia, Sofia, Nicole. Eu me inspiro em você e tenho muitas comidinhas de boneca. Eu amo seu canal, espero que esteja lendo. Queria um abraço da Manu. Um beijo e um abraço da Fê. Olha que fofa, gente, a cartinha da Fernanda. Ela fez algumas perguntinhas aqui, ó. Quantas bonecas eu tenho? Gente, eu acho que eu tenho 15, se eu não me engano. Podemos trocar cartinhas? Sim, Fernanda, em breve eu consigo responder a sua cartinha, tá? Qual foi a sua primeira baby? Gente, foi a Manu. Oi, Fernanda. Ó, eu quero mandar um super abraço, um super beijão para você e para todas as suas babies, viu, meninas? Um beijão, Fernanda, e muito obrigado pelo carinho. Gente, olha só o tanto de coisa que a Fernanda mandou para as meninas. Ela mandou várias comidinhas, ó. Tem biscoitinho de emoji. Olha isso, gente. Que fofura. E o capricho que ela fez, né? Ela também mandou livrinhos de atividade, ó, de geografia. Esses dias as meninas estavam fazendo prova de geografia. Bom que elas vão estudar. Tem livrinho de atividades também, ó. Colocar cores. Olha só que legal. Muita atividade. Eu amo esses livrinhos. Ela fez uma água, livrinho para estudar, continhas de matemática, suquinho da Tang, ó, de limão esse, sorvete de abacaxi, bolinho Maria. Que as meninas amam, gente, esses bolinhos, ó. Ela fez tudo, gente. Milho, chocolate. Vamos ver o chocolate. Hum, que delícia. Ela também fez um tablet. Olha só que lindo, gente, o tablet dela. Sério, Fernanda, eu amei. Mais um suquinho. Esse aqui é de uva. Tem cupcake. Balinha fina, que as meninas é apaixonada. Adesivos, uma caneta, ó, que ela fez. Deixa eu achar aqui a caneta. Gente, ela fez um monte de coisa. Sério, Fernanda, super criativa você. Ó, pro tablet, gente, essa caneta. Ó, fiz com... Fiz os presentinhos com muito amor e carinho. Muito fofo, gente. É um pacotinho surpresa pro Miguel, ó. Um carrinho. Um cartão de crédito. Uau. Da Noni, de chocolate preferido das meninas. Tic Tac, chocolate do coelho. Deixa eu ver. Olha que fofura. Gente, ela pensou em todos os detalhes. Aqui, ó, mais um presente. Deixa eu abrir. Vamos ver o que tem aqui dentro. Adesivos, que eu amo, gente. Eu decoro tudo com adesivo, as coisinhas das meninas. Isso aqui é pra Manu. Paper squish, ó. Tem mais coisa, gente. Ela mandou muita coisa. Um chaveirinho mais adesivo. Aqui tem outra cartinha, ó. Vou dar esse chaveiro. Eu tenho dois, então vou dar esse para você. É muito especial pra mim. Olha que fofa, gente. Ela deu esse chaveirinho, ó. Ela disse que é muito especial pra ela. E a cartela de adesivos. Fernanda, eu tô impressionada com o tanto de comidinha e coisinha que você mandou pras babies. Sério. Com certeza você vai ver usando nos vídeos. Muito, muito obrigada pelo carinho. Um super beijão pra você. Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar. Tchau, tchau.